Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Rio Educa na TV. Eu sou a professora Roberta Viana, irei fazer agora a minha audiodescrição. Mulher negra, cabelo preto, liso, estou usando um arco de pérolas, estou com uma jaqueta jeans e por baixo uma blusa azul. Estou aqui no estúdio da Multirio. Vamos começar mais essa aula? Hoje nós teremos uma aula de geografia e o tema da nossa aula é Em Busca do Tesouro. O Cauã veio trazendo aí o tema da nossa aula. E aí, crianças, vocês já brincaram de mapa do tesouro? A professora do Cauã propôs essa brincadeira para a turma. Vamos ajudá-lo a encontrar esse tesouro? Ela distribuiu várias pistas pela escola e, de acordo com as dicas, ele foi se localizando para encontrar o tesouro. Se você não conhecia essa brincadeira, fica ligado aí para você fazer depois com seus amigos, com as pessoas da sua família, combinado? Então, vamos lá para a primeira pista. Pista número 1. Nesse espaço, há mesas e cadeiras e um quadro. Que local é esse, crianças? Lembrando que são locais que ficam ali na escola. E aí, crianças, já sabem? Hum, é a sala de aula. Acompanhe aí na tela o trajeto que Cauã vai fazer para descobrir esse tesouro. A pista número 1 é a sala de aula. Agora vamos para a pista número 2. E aí, criança, vocês já sabem? Hum, local onde fazemos as refeições na escola. Vamos ver qual é? Acompanhe aí na tela. É o refeitório. E aí, crianças, vocês acertaram? Vamos agora para a pista número 3. Aqui, brincamos durante o intervalo. E aí, que local é esse, crianças? Que vocês brincam durante o intervalo. Já sabem? Vamos acompanhar na tela? É o pátio. Cauã está conseguindo descobrir todas as pistas. E vocês aí em casa? Vamos agora para a quarta pista. Aqui, realizamos várias atividades esportivas. E aí, crianças? Aposto que vocês já sabem, né? Vamos ver na tela? É a quadra. É a quadra. É o local onde nós fazemos também as atividades de educação física, não é mesmo? E aí, crianças? Só falta a última pista. Vocês estão conseguindo descobrir aí em casa? Vamos juntos ver qual é a pista 5. Vamos lá. Aqui, vocês viajam no mundo da leitura e encontram um verdadeiro tesouro. E aí, crianças? Que lugar é esse? Se o Cauã descobrir que local é esse, ele vai conseguir achar o tesouro. Que tesouro será esse? Se vocês estão curiosos, acompanha na tela. Agora o Cauã vai para a última pista. E ele vai descobrir o tesouro, crianças. Vamos lá? Que local é esse, gente? Vocês já sabem em casa? É a biblioteca. Na biblioteca, o Cauã descobriu esse tesouro, que você aí na sua escola deve conhecer como sala de leitura. Que tesouro é esse, crianças? Vocês já sabem? Vamos descobrir juntos? Achei o tesouro! É o livro! Realmente, o livro é um grande tesouro. Quando nós lemos, nós viajamos para diferentes lugares, além de adquirirmos muito conhecimento, não é mesmo? Esse foi o tesouro que o Cauã descobriu. Gostaram? O nome desse livro é Os Tesouros de Monifa, de Sônia Rosa. Já fica a dica para você procurar aí na sua sala de leitura esse livro e embarcar nessa viagem. Combinado? Por falar em tesouro, em mapas, vocês viram que o Cauã só conseguiu descobrir esse tesouro porque ele foi seguindo as pistas do mapa, não é mesmo? Por falar em mapa, isso é o que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos ver diferentes tipos de mapas e a sua importância para nos localizarmos. Assim como nós vimos nessa brincadeira. Até numa brincadeira, é importante a gente saber direita, esquerda, frente, atrás. Tudo isso vai nos direcionar para encontrarmos o local, não é mesmo? Esses dias eu recebi um convite para uma festa de aniversário de uma amiga. Mas vocês sabiam que eu fiquei perdida sem saber onde era o local? Por quê? Eu não conhecia. Mas vocês sabem o que eu fiz para conseguir chegar no local da festa? Fiquem acompanhando a nossa aula que vocês vão descobrir como eu fiz para me localizar, para me achar. Combinado? Falando em cartografia, vocês sabem o que é isso? Cartografia é a área do conhecimento responsável em elaborar os mapas. Mas como será que esses mapas são elaborados? Observa aí no slide. Observem essas duas imagens, crianças. A primeira foto, ela foi feita por um satélite. Nela podemos observar o planeta Terra. Aqui, crianças, nós temos uma outra representação do planeta Terra. Esse é o globo terrestre. Vocês já tinham visto? Vamos localizar aqui o nosso país, o Brasil. Aqui, achei. Aqui nós temos o Brasil, o nosso país. Estão vendo? Aqui a gente consegue localizar todos os países do mundo. Agora, olha na tela. Então, crianças, nós vimos na primeira imagem que ela foi tirada por um satélite. E temos na segunda foto, podemos ver prédios, casas, vegetações, árvores e até algumas ruas. Como vocês acham que essa imagem foi capturada? Será que também foi utilizado um satélite? Não, essa imagem, ela foi tirada por um drone. Com essas imagens que nós vimos de satélites e de drones, é que são elaborados os mapas. Vocês sabiam disso? Agora, agora sim, eu vou revelar para vocês como foi que eu consegui chegar no local da festa da minha amiga. Olha aí na tela. Quando não sabemos como chegar a determinado lugar, podemos utilizar diversos recursos para nos localizarmos. Eu consegui chegar... Vocês podem ver que isso aí é o meu avatar. Sou eu aí na tela. Bem parecido comigo, né, crianças? Então, eu consegui me localizar porque eu busquei, através do GPS, o mapa do local. E ele me deu todo o trajeto que eu deveria percorrer para chegar até o meu destino. Eu segui... Vocês podem ver que essa linha azul é o percurso que eu fiz até chegar ao local da festa. Então, eu fui seguindo pela Avenida Brás de Pina. Depois, eu virei para a esquerda na Avenida Oliveira Belo e cheguei à festa da minha amiga. Vocês podem ver também que esse mapa, ele tem até o tempo estimado, que no caso é o tempo que eu vou levar para chegar até o meu destino, até o local da festa. Como vocês podem ver, em 19 minutos, foi o tempo que eu levei chegando até o local da festa da minha amiga. A marcação em azul, como eu falei, é o percurso. E, utilizando essas informações, eu consegui chegar ao local da festa. Podemos ver que os pontos de referência são importantes para a nossa localização. Além das noções de direita, esquerda, tudo isso é muito importante para nos localizarmos. E aí, crianças? Vocês já tinham visto esse tipo de mapa? Ou então, precisaram se localizar e utilizaram esse recurso do GPS? Então, além disso que eu mostrei para vocês, todo o percurso e o trajeto, vocês repararam que tinha alguns símbolos e algumas legendas nesse mapa? Vamos observar juntos? Vocês podem ver que aquele pontinho vermelho, onde está aparecendo ali a setinha, marca o destino, o local onde eu cheguei. E tem outros símbolos nesse mapa? Tem, com certeza. Vocês podem ver que tem alguns símbolos ali em laranja, que são os restaurantes. Vocês podem ver que tem um garfo, uma colher, porque ali são os locais onde nós podemos encontrar restaurantes. Tem outros símbolos, gente, nesse mapa? E aí? Temos também o ícone em vermelho. Temos esse símbolo também em vermelho com a letra H, que representa o hospital. E aí, crianças? Viram como são importantes também os símbolos e legendas para nos ajudá-los a localizarmos nos mapas? Além desses tipos de símbolos, quando a gente percorre pela cidade, a gente encontra placas, as placas com os nomes dos bairros, das cidades, das ruas. Às vezes, vem até com uma setinha indicando a direção que a gente deve seguir para chegar a determinado local. Tudo isso são símbolos que nos ajudam na nossa localização. Você já deve ter ido a algum local, como museu, shopping. Geralmente, esses locais que são grandes, eles também possuem mapas de localização, que ali você vai visualizar onde fica cada loja, onde fica cada departamento daquele shopping ou daquele museu. Até no estádio, quando você vai no estádio de futebol, lá também tem um mapa do estádio, onde vem todos os locais marcados. Tudo isso nos ajuda a nos localizarmos. Agora, nós vimos diferentes representações de mapas na aula de hoje, não é mesmo? Nós vimos o globo terrestre, nós vimos as imagens que são capturadas para a elaboração desses mapas, e agora também vou mostrar para vocês o mapa MUNDE. Vamos lá? Aqui, crianças, nós temos o mapa MUNDE. Assim como nós vimos no globo terrestre, a representação do nosso planeta, e nós localizamos o nosso país, Brasil, vamos fazer isso aqui também? Vamos localizar onde está o nosso país. Vamos lá? Aqui, achei, aqui em amarelo, temos o Brasil, o nosso país. Está vendo? Aqui também nós podemos encontrar vários países do mundo todo. Gostaram? Vamos relembrar tudo o que nós vimos na aula de hoje? Nessa aula, nós vimos a importância dos mapas para a nossa localização, e vimos diferentes tipos de mapas. E agora, para terminar, eu vou deixar para vocês um desafio. Em busca do tesouro. Para finalizarmos a nossa aula, vou deixar para você um desafio. Faça um mapa do caminho que você percorre de casa até a escola. Utilize alguns pontos de referência, criando alguns símbolos de locais que você passa por esse caminho. Foi muito bom estarmos juntos em mais uma aula, e continuem ligados aqui nas videoaulas do Rio Educa na TV. E até a próxima! E até a próxima!